olá pessoal bom dia estamos dando início aqui a construção da base da caixa lembrando que a caixa também vai ser construído construída é uma cisterna de 10 mil litros que ela vai ser construída em cima cisterna de placa e aqui nós estamos fazendo os buracos para fazer as bases da base o buraco aqui é segundo a ordem do pedreiro 70 centímetros um pouco desigual mas vai ser 70 por 50 então esse aqui ficou um pouco mais largo mas não tem problema não segurança nunca é demais então são seis buracos porque aqui no meio vai ter uma viga uma coluna com uma viga para dar mais sustentação na caixa afinal de contas são 10 mil litros e a caixa acredito que vai ser em torno de dois mil a três mil quilos então essa base ela está sendo feita para suportar em torno de 13 a 15 mil quilos então no capricho alexander e aí o e o o o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A base aqui já está sendo concluído. Aqui o tablado. Que é para poder receber a laje. Eu vou aqui mostrar para vocês. Como é que está sendo feito. Deixa eu subir aqui nessa escada. E aí pessoal. Eu não posso não matar o baileiro. E aí Pela primeira vez eu vejo assim. É a roça da libertação do alto pessoal. E eu estou vendo junto com vocês aqui. Ai cansei um pouco. Olha aí o tanque do alto também. Coloquei essa lona preta desse lado. Para evitar que tenha muita umidade aqui nas bordas do tanque. Se tiver umidade. Qual é o risco de quebrar barranco. E aí desmantela tudo. Se quebrar um barranco já era. Todo o resto não tem como funcionar. Porque a água vaza. Olha como eu falei. Estamos aqui concluindo. Como é que chama isso aqui? Tablado é? Ah ele chamou aqui de tabuado né. Eu não sei se é. É aqui. A mesa aqui para receber a laje. Pessoal. Essa laje ela é 4x4 né. São 16 metros de área. Para poder receber a cisterna. Essa parte escura aqui é a das vigas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí